Três coisas que fazem uma pessoa narcisista te escolher como fonte de suprimento e buscar ter um relacionamento íntimo e de longo prazo com você. Eu vejo várias pessoas se questionando, tanto na internet, quanto às vezes me abordando no Instagram, eventualmente em atendimentos. E de um modo geral, a pessoa que já teve uma relação que foi muito abusiva, que ela suspeita que a pessoa tenha um traço narcisista, ou mesmo um perfil mais grandioso, um perfil de muita vaidade, muita competitividade, é normal a pessoa se perguntar assim, afinal de contas, o que há de errado comigo? Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Nesse vídeo, eu vou compartilhar três características que caso você tenha, você vai acabar invariavelmente atraindo pessoas que tenham esse perfil voltado para o narcisismo, mesmo que não configure o transtorno de personalidade narcisista de acordo com os manuais da psiquiatria. A primeira característica é você ter também em você, na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, na sua aparência, por exemplo, algo que chame muita atenção, algo que seja uma fonte de destaque. Por quê? Como faz parte do perfil narcisista, não só a grandiosidade, como se sentir merecedor de necessidades especiais, atenção especial, se achar uma pessoa mais talentosa, especial, e dar preferência para pessoas que também estejam nesse suposto mesmo nível, se ele percebe que você se desempenha muito bem pessoalmente, profissionalmente, ou tem uma beleza muito acima da média, provavelmente ele vai fazer questão de estar com você para se sentir mesmo à altura. Então, ele vai gostar de ser visto na sua companhia. Ele vai gostar que as pessoas saibam que você tem intimidade com ele. Ele vai te usar como um troféu, como algumas pessoas falam. Então, se você tem uma beleza muito acima da média, ou você atrai muita atenção, é um dos fatores que pode fazer uma pessoa narcisista se atrair por você. Então, veja que não é uma atração genuína pela sua personalidade, pela sua identidade. É algo mais voltado para o status e para a aparência. Infelizmente, pode acabar acontecendo. A segunda característica que pode fazer uma pessoa com esse perfil se atrair por você, e se manter atraída por você, é se você tiver uma autoestima muito baixa, e uma dificuldade muito grande de colocar limites. Aqui, obviamente, a gente não pode jamais fazer uma associação direta com o diagnóstico psiquiátrico e a falta de caráter, ou a falta de ética. O diagnóstico pode aumentar até o risco, para que a pessoa tenha um comportamento impulsivo, um comportamento manipulador, eventualmente estar correlacionado, mas não é porque a pessoa tem o diagnóstico que ela vai ter, obrigatoriamente, a falta de ética e a falta de caráter. Mas, dentro do transformo da personalidade narcisista, faz parte, é critério diagnóstico. Isso aqui não é uma discriminação, não é psicofobia, não é nada. Está escrito no manual da psiquiatria. Faz parte dos critérios diagnósticos. Transtorno de personalidade narcisista, igual menos empatia que a média, igual falta de empatia, ausência de empatia. Está marcado no perfil diagnóstico, é critério diagnóstico. Logo, se a pessoa tem o transtorno de personalidade narcisista, e ela se relaciona com alguém que tem muita dificuldade para colocar limites, para se posicionar em relação aos abusos que a pessoa vem a cometer, de alguma forma se sentir confiante ou qualquer coisa assim, se a pessoa já tiver, por coincidência, alguma falta de caráter, já estiver agindo, já estiver fazendo triangulações, se for uma pessoa muito egocêntrica, que não queira abrir mão de nada que ela faz na vida dela, queira te entregar o mínimo, ela vai perceber em você a oportunidade de continuar sendo assim. Então, se você for uma pessoa com autoestima muito baixa, ou não for capaz de colocar seus limites, tiver muita dificuldade, se sentir muito culpado, muito culpada, por ter que pedir para a pessoa mudar um pequeno comportamento, se você tem muito constrangimento ao se imaginar colocando algum limite, provavelmente você vai ter essa propensão, assim, a atrair e manter atraído por você uma pessoa que tenha esse perfil narcisista. E por fim, então, a terceira característica, o terceiro traço do seu comportamento que pode fazer você acabar atraindo uma pessoa narcisista, mantendo uma pessoa narcisista atraída por você por muito tempo, é se você reforça nele os pensamentos de grandiosidade, se você bajula ele demais, se você idolatra ele, se você reforça de forma desproporcional as características boas dele, as conquistas e tudo mais. Agora, perceba que nenhuma dessas três características que eu falei aqui, nenhuma delas necessariamente são características ruins, claro. A autoestima, a falta de autoestima, a insegurança, a dificuldade para colocar limites, é sempre recomendado que você busque melhorar isso na sua vida para a sua qualidade de vida. Mas isso não significa obrigatoriamente que você só irá atrair pessoas narcisistas. Da mesma forma, validar de forma realista, de forma empática, as características de alguém, usar palavras de generosidade, elogios, palavras de carinho, nada disso é ruim. Não é recomendado que você deixe de fazer isso. Pelo contrário, eu até costumo recomendar em alguns atendimentos como forma de treinar habilidades sociais. Agora, acontece que se você fizer isso com todo mundo que interage com você, aleatoriamente você vai fazer isso com pessoas que vão retribuir com gentileza, bondade, carinho, reciprocidade. E numa dessas, você pode acabar fazendo isso com uma pessoa que vai fazer um mau uso dessa sua disponibilidade. Então, esse é o único problema. Você não ser uma pessoa controladora, não tentar mudar o outro, não colocar muitos limites, não ser intransigente, isso também pode ser adaptativo. Acontece que se você deixa de se posicionar quando a pessoa está cometendo uma maldade contra você, aí você entra, de repente, no limite do auto-sacrifício, da inibição emocional, da subjugação, que, por sinal, eu já falei nesse outro vídeo que vai ficar aqui, o esquema de auto-sacrifício e como que ele impacta os relacionamentos, sobretudo quando você se relaciona com uma pessoa narcisista. Então, o fato é, se você identifica que você tem uma dessas características ou mais de uma dessas características, você pode e deve dar atenção a ela, adequar, mas o principal aqui não é você deixar de se destacar ou deixar de cuidar da aparência só para não atrair pessoas narcisistas ou mesmo deixar de validar alguém, deixar de elogiar só para não atrair esse tipo de pessoa. O principal é você ir avaliando constantemente a sua relação com aquela pessoa e quando você perceber que a pessoa está te desrespeitando, está sendo desleal, não está cumprindo o que ela faz, aí você vai colocando os limites e vai se afastando. Mas a sua bondade, a sua disponibilidade afetiva, o seu altruísmo, até a sua generosidade, as suas habilidades sociais, elas não devem ser eliminadas ou punidas só porque no mundo existem pessoas más. Pelo contrário, você deve reforçar esses traços porque são bondosos, são adaptativos. Agora, você pode e deve filtrar para quem você entrega isso. e pode e deve parar de se doar, parar de investir em uma relação que você percebeu que te machuca e onde não há reciprocidade. Então, basicamente é isso. Essas são três das principais características que atraem pessoas narcisistas com tanta frequência. Queria saber de vocês, se vocês percebem que tem essas características, já tiveram dificuldade para lidar com isso e se você tem alguma dúvida sobre o tema também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.